Na Pietra Galeria de Pedras, em clima de Natal, Cássia. Natal é sempre uma alegria, né? Esse clima de confraternização, de fim de ano. Eu amo Natal. Eu também adoro. Hoje, dia 25 de dezembro, a gente aqui no Decore traz dicas de pedras. Hoje nós temos o lançamento de um cimentício, que é essa Itam Brasil, Etrusco Quertem, que tem um ótimo custo-benefício. Fica lindo em todos os ambientes. Gente, vem conferir. Olha aí, gente, isso aqui é cimentício. Não parece, né? É uma releitura perfeita. Tem dela em vários tamanhos, ó. 20 por 20, 10 por 20, 10 por 10. Dá pra fazer um mosaico, dá pra compor em vários ambientes diferentes. E o principal é o custo-benefício. Olha só, muito bacana este lançamento que a Pietra traz com os cimentícios. Aqui tem tudo do universo de pedras, pedras maravilhosas. Mas pra aquela pessoa que quer um cimentício numa leitura de pedra perfeita, também tem. Sim, Lelinha. Aqui na Pietra nós temos os revestimentos naturais em pedra e também pra quem quer a aparência de pedra, que são esses daqui. A Itam Brasil e o Etrusco Cimentício. Tem várias opções, mas essa é o que eu quero destacar pra vocês hoje. Bom, como eu sou uma amante apaixonada por pedras, seja cimentício ou pedras naturais, eu adoro tudo que traz esse layout, essa leitura. Então fica aí uma bela dica de presente de Natal. Não deixa de ser um presente de Natal, afinal um lançamento e uma dica é sempre uma inovação que vocês trazem. É isso mesmo, Lelinha. Eu quero aproveitar pra desejar um Feliz Natal pra você, pra toda essa audiência, com muito amor, com muita saúde. E chamar vocês pra vim conhecer a nossa loja, tomar um café com a gente, aqui na Pietra Galeria de Pedras. E chamar vocês pra vocês.